E aí lindezas, beleza? Espero que sim, porque comigo está tudo bem. 3, 2, 1, valendo! A parada é o seguinte, eu vou ser muito sincera com vocês. Ultimamente minhas amigas me jogaram no poço de Vix e eu simplesmente estou muito apaixonada pela voz do meu bias, mas falaremos sobre ele mais pra frente. E aí eu estava cá com os meus botões e pensei, por que não, não é mesmo fazer um top 5 de idols rappers que eu gosto pra caramba? Porém, eu descobri que eu gosto de coisas rappers, a maioria inclusive até meus bias. E aí eu resolvi fazer um parte 1, um parte 2, se vocês curtirem eu volto com parte 2. Então, neste vídeo eu vou contar pra vocês quais são os 5 idols com voz de Husky, aquela voz rouca, que eu adoro e que eu escuto pra caramba. Vamos nessa, já começando com o 5º lugar, que é um cara assim, que entrou na minha vida através de um dorama, que eu acabei começando a assistir despretensiosamente lá na Netflix. É só porque eu vi que era dorama, eu tava na Netflix, tava fazendo nada pra assistir. Aí eu descobri que tinha um cara que é o quê? O rapper do B1N4. Esse grupinho que está acabando com a minha vida ultimamente. E aí eu conheci o Baro, esse ser humano único, esse ser humano ímpar, que depois que você gosta tem vontade de bater várias vezes, mas eu juro que ele é legal, tá gente? E o Baro, ele tem esse estilo, esse tom meio husky e ele é um dos únicos rappers. Reza a lenda que o Shiru também é rapper do B1N4, mas ele faz muito mais vocal do que rapper nas músicas. Então o Baro é praticamente o único rapper do B1N4 e ele é muito talentoso. Ele inclusive escreve 90% dos rappers das músicas que ele canta no B1N4. Olha, eu tô falando, gente, eu tô repetindo muitas palavras hoje. Puta, cara, eu tô igual esse bebê com a Jacky Tia hoje, mas tudo bem, me perdoe e vamos seguir o Balo. E vamos seguir o baile, não o Baro. Quarto é um garoto que assim, ele é muito chuchuzinho, muito chodazinho no meu coração, que é o meu Bias do Block B, de quem a gente tá mais falando. P.O. Ele é um dos únicos que além de ter a voz de husky para cantar, essa voz rouca pra cantar, ele tem a voz pra falar e é a coisa mais linda. Toda vez que eu olho pra cara do P.O. eu tenho vontade de abraçar ele até ele ficar roxo assim, sem conseguir respirar. E o P.O. ele é o maquinê do Block B, além disso, né, além de ser muito fofo, um amor, ele tem uma voz maravilhosa. Ele é o maquinê do Block B, ele é a parte de rapper do Block B junto com o Zico. E ele também faz parte da Unity Barstart, que é muito boa, que vocês devem muito conhecer. Além disso, esse ano ele falou que vai lançar a sua carreira solo. O que eu não sei se eu fico muito feliz ou muito triste, porque eu sinto, eu tô sentindo um pouco de cheiro de disband no Block B, eu tô muito triste, porque eu acabei de virar BBC, gente. Acabei de virar BBC. Eu espero que minhas suspeitas não se concretizem. Estou muito ansiosa pela carreira solo do P.O. que está vindo aí. Em terceiro lugar, nós temos ele, que no top 5 do meu coração, no ranking da minha vida, ele é número 1. Mas como rapper, ele é número 3. Temos quem? Jackson é, que não é mesmo? Gente, eu sou apaixonada pela voz do Jackson. Eu sou apaixonada. Inclusive, eu amo não só quando o Jackson faz rap, mas como eu amo também quando ele canta. Só que as músicas solo dele, eu gosto muito, mas existem outros rappers que eu fico mais hypada com as músicas. Eu tô muito ansiosa porque ele debutou como rapper na China ano passado. E o Jackson sempre tem letras que mostram muito sobre o que ele tá sentindo em relação ao mundo. E eu adoro isso. Acho que o Jack, ele bota o coração em tudo que ele faz. E o trabalho solo dele é só mais um reflexo disso. E eu espero ver ele crescer muito assim como rapper. Assim como ele já veio desde o início da carreira com o God7, crescendo muito. No tanto que no início da carreira ele falava que ele não era um rapper, ele era um cara que fazia rap. E agora ele tá aí lançando, se lançando em carreira solo e conseguindo botar músicas em charts. E ele é lindo, maravilhoso e tem o terceiro lugar. Porque, gente, sério, só eu sei os tiros que eu tomo quando ele começa com aquele rapper de Follow Me. Só isso mesmo. Em segundo lugar temos ele, que acabou de chegar na minha vida, mas já sentou na janelinha. E toda vez que eu vejo música, que eu escuto a voz dele, eu fico tipo... Que mundo é esse? Onde é que eu tô? Qual é meu nome? Sério, gente, eu tô muito apaixonada pela voz dele. Inclusive foi por causa desta criatura que eu tive a ideia de fazer este vídeo. Estou falando de Kim, Kim Jong-chik, também conhecido como Rav, do Vix, o meu mais novo bairro. Que acabou de chegar na empresa do meu coração. Que foi oficializado. O Rav, ele é muito talentoso. Ele é produtor, inclusive. Ele já fez música pro Gugu Dan. E ele tem uma carreira solo que começou ano passado, se eu não me engano. E é maravilhosa. E a voz do Rav, gente, é sério, é um negócio assim louco. É só ele começar a cantar que o ritmo ragatanga possui meu corpo. E eu fico tipo... Quero começar a fazer rap. Vou pra Coreia tentar ser rap. Ou eu fico tipo só curtindo. Eu esqueço, eu largo mão de tudo que eu tô fazendo. Só fico lá na vibe do... Ele tem um flow muito bom. O flow dele é bem rápido. E aí você fica tipo... Meu Deus do céu, é o ritmo ragatanga tomando conta do meu povo. É uma coisa muito louca. E além disso, o Rav, ele é um bolo fofo. E quanto mais eu estou conhecendo dele, mais apaixonado eu fico. No primeiro lugar temos ele, que é um dos meus vayas do B.A.I.P. E sinceramente, gente, ele é maravilhoso por inteiro. Um docinho de leite super talentoso. Ele produz, assim, os CDs do B.A.I.P. Desde o primeiro CD ele participa da produção. Teve um último desfile em Seul de moda. Ele fez a parte da trilha sonora de uma marca. Ele é um cara extremamente talentoso. Também tem uma carreira solo muito incrível. E além de tudo, tem um coração de olho. É um cara, assim, que eu sou muito apaixonada pela personalidade dele. E quando ele começa a cantar... E quando ele fala, gente, porque tem uma... A voz dele é maravilhosa. É uma voz grossa. Mas no fundo é um docinho de leite. Que é o líder e o rapper principal do B.A.I.P. Então, em primeiro lugar, ficamos com o Bang e o Youngook. Porque esse menino, senhor do céu, eu espero ainda ver muita coisa dele brilhando. Porque ele merece ser reconhecido. Então, parem de dormir em cima de B.A.I.P. Estão B.A.I.P. Estão talentos. Porque além do Youngook, tem outros cinco garotos maravilhosos e muito talentosos. Que vocês vão se amarrar e se arrepender de cada mês. De cada dia. De cada segundo que vocês dormiram em cima deste grupo. Sensacional. Hoje eu fico por aqui. E eu peço desculpa porque acabou dando erro na captação do áudio. Então, terei que trabalhar com o áudio que está sendo captado da câmera. Que não é lá tão bom assim. Mas tudo bem. Segue o baile. O importante é que vocês estão vendo esse vídeo. E espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, não deixo de dar aquele like. Porque além de salvar bandinhas cheio de flow por aí. Vocês me dizem se estão curtindo esse tipo de conteúdo. Ou não. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, parça. Vamos chegar até 2 mil inscritos antes de maio, se Deus quiser. E se você já é inscrito, não deixa de curtir, de assinar sininho, de comentar. Porque só assim pro YouTube se avisar que tem vídeo novo no canal. E se você também curte rappers coreano, me conta aí qual seria o seu top 5 rappers de voz de rusk. E é isso. Um grande beijo. E até a próxima, pessoal. Tchau, menina.